Por muito tempo eu vivi perdido Alimentando as minhas paixões Mas sua luz surgiu e me mostrou Que eu preciso do seu amor Vivendo a vida sem fazer sentido Mergulhado na escuridão Eu ouvi a tua voz dizendo Sai dessa lama, levanta do chão Tu és o meu caminhar Tu és o meu cantar Tu és o meu respirar Tu és o meu caminhar Tu és o meu cantar Tu és o meu respirar A voz é me guia Eu vou correr Quem poderá me segurar? Eu vou pular No piso desse amor eu vou Vou me perder Pra nunca mais voltar atrás Pois te encontrei E não vou te deixar Eu vou correr Quem poderá me segurar? Eu vou pular No piso desse amor eu vou Eu vou pular Eu vou pular no abismo desse amor eu vou Vou te encontrar E não vou te deixar Eu vou correr Eu vou correr Quem poderá me segurar? Eu vou pular no abismo desse meu amor eu vou Vou me perder Eu vou pular no abismo desse amor eu vou Vou me perder Vou me perder Pra nunca mais voltar atrás Pois te encontrei E não vou te deixar Uh oh... Oh oh... Eu me afeguei a ti Uh oh... A hora vai nos separar Uh oh... Sem ti vamos se somber Sin 맞아 Uh oh... Oh oh... Eu me afeguei a ti Oh, 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 a hora vai nos separar Oh, 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 senti você viver, Senhor Oh, 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 oh Eu vou correr, quem poderá me segurar Eu vou pular, no visto desse amor eu vou Vou me perder, pra nunca mais voltar atrás Pois te encontrei e não vou te deixar